A Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto está fazendo, pessoal, uma operação ali na BR-153 fiscalizando o quê? Os ônibus de transporte intermunicipal. É frequente a reclamação, a quantidade de reclamações que nós recebemos aqui no nosso SBT interior de passageiros que são revoltados com a superlotação dos veículos. Carlos Kizato está em um dos pontos onde foi feita essa operação na BR-153 e ao vivo tem as informações pra gente. Tudo bem, Carla? Bom dia pra você. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia a todos. Essas fiscalizações devem continuar, viu, Casa Grande? Na medida em que as reclamações forem chegando até a Polícia Rodoviária Federal. Da tarde de ontem até o começo da manhã de hoje foram fiscalizados 12 ônibus intermunicipais que são aqueles que vão pra cidade, os vizinhos aqui de Rio Preto. Desses, sete foram autuados. Nós estamos aqui nesse ponto da BR-153, onde hoje pela manhã então foi feita essa fiscalização. Inclusive nós temos imagens que foram feitas dessas fiscalizações aqui, dessas abordagens. Vários passageiros do lado de fora dos veículos aguardando a liberação. A polícia disse que se baseou no artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, que estipula a quantidade de passageiros que deve ser transportada. Segundo a polícia, os ônibus autuados estavam com a capacidade de passageiros acima do permitido por lei. As duas empresas autuadas informaram que trabalham de acordo com as regras estabelecidas pela Artesp e que elas podem sim transportar os passageiros em pé desde que respeitem os limites. As duas informaram que não concordam com as multas aplicadas pela polícia e que vão recorrer. Essa não é a primeira vez que a gente mostra esse problema aqui em São José do Rio Preto, não é, Casa Grande? Os passageiros, é claro, acabam sendo transportados de forma perigosa e essas fiscalizações da polícia são importantes, até porque eles vão em pé e, claro, falta de segurança aí para esses passageiros, não é, Casa Grande? Muitas vezes vão que nem lata de sardinha. Sardinha e lata, todo mundo apertado, amutuado. Linhas, por exemplo, que vão ali de Rio Preto para Badibacite, José Bonifácio e outras cidades da região também que acabam usando a BR-153, que é como se fosse uma avenida nesse trecho urbano, né, muito movimentada e o povo sofre, sofre todos os dias. Ônibus sucateados, superlotados, uma situação complicadíssima. Obrigado pela participação. Carlos Quisato ao vivo de Rio Preto.